Decau 3.6 acessórios com dois acessórios importantíssimos para a Nissan Frontier 2017 Também instalamos esse Santo Antônio que aparece no vídeo Está aí o protetor de caçamba específico do carro Protetor que vem com o nome Nissan Ele vai nas ancoragens, nos pontos todos originais Encaixado perfeitamente E agora o engate para vocês da marca Gedeval Esse engate removível homologado Está aí mostrando a etiqueta com o número de homologação Com as leis do CONTRAN, com a capacidade Ele é removível Então quando você não estiver utilizando Você consegue remover o pescoço do engate Para não ocupar espaço na sua vaga de garagem Ou qualquer outro tipo de coisa que você precise Decau 3.6 acessórios A loja que tem prazer em atender